As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Durante a madrugada, as buscas da Brigada Militar a um suspeito de furto movimentaram as ruas próximas à Avenida Getúlio Vargas. Segundo informações, um homem furtou de uma residência um botijão de gás P-13. Ele foi surpreendido por vigias de uma empresa de segurança e empreendeu fuga. A Brigada Militar foi acionada e, na rua Paul Arres, o suspeito entrou em um beco ao lado do depósito de uma loja, quando pulou a cerca com mais de dois metros e passou pelo pátio de diversas residências. Os policiais, com o apoio dos vigias, fizeram buscas na região, mas o homem não foi localizado. O produto do furto ficou em frente ao depósito à beira da rua. A Brigada Militar recolheu o material para registro da ocorrência. Música